Ela vem na camvogada, puta tatuada Que puta rara, puta mexicana Que puta rara, puta mexicana Vai, vai, vai Vai, saca balona Vai, saca balona Vai, saca balona Ela só quer brincar de macupola Tá viciada galopando Vai, saca balona 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 Cavucando 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 Lele do falamento, é isso Baixa né que eu quebrou Segui o caso do meu pai Mais um da firma, mais um doi mexendo o bicho Dune hits, ela tava mix, tradições Essa menina é top, a mais pura sedução Tá de bronze e de tintinha, mas dá de um bilhão Quando bebe e perde a linha, fica toda assanhadinha Na frente do paredão, ela dá uma agachadinha Dá uma agachadinha com dedinho na boquinha Dá uma agachadinha, dá, dá, sapadinha Dá uma agachadinha com dedinho na boquinha Dá uma agachadinha, sapadinha Dá uma agachadinha com dedinho na boquinha Dá uma agachadinha, sapadinha Dá um cidadão, dá uma cidadinha, vá Essa menina é top e a mais pura sedução Tá de bronze e de pitinha, tem baita de humildão Quando deu em pé da linha, fica toda assanhadinha Aprendi com o paredão, ela dá uma deixadinha Dá uma agachadinha com o dedinho na boquinha Dá uma agachadinha com o dedinho na boquinha Dá uma agachadinha com o dedinho na boquinha Dá uma agachadinha com o dedinho, vai vai Dá uma agachadinha com o dedinho na boquinha Mais um do homem Palmeiras Rambam Quebrou Aham Figuez Pai, quebrou MJ Nubi Celuca, as bocas e alfai É o velho que passa a naval com os meus barcos Ela tá toda contente Porque vai botar na base Se depilou todinha Porque ela quer sacanagem Pai novinha, só safada Representa aí então Pai novinha, só safada Aproveita de montão Senta com a xerequinha Por cima dos malvadãos Senta com a xerequinha Por cima dos malvadãos Os menores já tá galudo Vai te botar com pressão Senta com a xerequinha Por cima dos malvadãos Senta com a xerequinha Por cima dos malvadãos Os menores já tá galudo Vai te botar com pressão Daquele modelo Certo, certo, certo Vai! Olha o bolão Ela tá toda contente Porque vai botar na base Se depilou todinha Porque ela quer sacanagem Pai novinha, só safada Apresenta aí então Pai novinha, só safada Aproveita de montão Senta com a xerequinha Por cima dos malvadãos Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Os menores já tá galudo, vai te botar com pressão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Os menores já tá galudo, vai te botar com pressão Minha, miha, miha, ha, 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 waleu teu Em Macau, pra tudo o Brasil, negão Vem de leão, na nossa, rapaz Cego, caso que apaio, gostei dos válvus Vestido me quebrou, quebrou, quebrou Tudo nosso, caramba, é tudo nosso Minha prima tava toda estranha Se envolvendo com os caras de tralha Pra Mandela é uma santinha Mas na rua é uma tampada Eu descobri O teu segredinho Você veio pra favela Pra sentar pros irmãozinhos Você veio aqui pro baile Pra sentar pros irmãozinhos Faixa preta que te chama Vem pra cá vem sem gracinha Vem ferver, vem ferver Na base dos cria Vem sentando, rebolando No colo dos cria Joga essa bunda pro cima e não para Vem pra casa sem gracinha Olha o fulano F geração, automotiva Vem a nós Passando a bateria Meu filho e meu chão Minha prima tava toda estranha Se envolvendo com os caras de tralha Pra Mandela é uma santinha Mas na rua é uma tampada Eu descobri O teu segredinho Você veio pra favela Pra sentar pros irmãozinhos Você veio aqui pro baile Pra sentar pros irmãozinhos Faixa preta que te chama Vem pra cá vem sem gracinha Vem ferver, vem ferver Na base dos cria Vem sentando, rebolando No colo dos cria Joga essa bunda pro cima e não para Vem pra casa sem gracinha Xerequeiro Ui NCDs JF da mídia Caiu das ações, é tudo nosso, pegói E no frevo Ela é sensacional Páscara de anjo Páscara de mal Desce no talento Que eu passo mal Mostrando o bronze do fio dental E no frevo Ela é sensacional Páscara de anjo Páscara de mal Desce no talento Que eu passo mal Mostrando o bronze Vem assim vai Que botada Que delícia Vai, vai, vai Que botada Que delícia Tu capricha Ela tá solteira Ai Ela tá na pista Oi Ela tá solteira Ai Ela tá na pista Oi Que botada Que delícia Tu capricha Que botada Que delícia Tu capricha Ela tá solteira Ai Ela tá na pista Oi Ela tá solteira, ai Ela tá na pista, oi No frebo Ela é sensacional Faz cara de anjo Faz cara de mal Desce no talento Que eu passo mal Mostrando o bronze do pio dental Vai no frebo Sensacional Faz cara de anjo Faz cara de mal Desce no talento Que eu passo mal Mostrando o bronze, vava Que importada Que delícia, tu capricha Que importada Que delícia, tu capricha Ela tá solteira, ai Ela tá na pista, oi Ela tá solteira, ai Ela tá na pista, oi Que botada Que delícia, tu capricha Que botada Que delícia, tu capricha Ela tá solteira, ai Ela tá na pista, oi Só solteira, oi Só solteira, oi E é nóis Quebra Quebrou 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 Isso vai Quando o solinho Tô no solinho Tocou Quero ver você descer Eu soltei logo o gravão Ela não para de trem Pum, 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 pum Acompanha o graf Acompanha o graf Chegou a hora Acompanha o graf Acomporre o grá Acomporre o grá Natal Mix Produções Tune Riz Meu amigo Alexandre Anúcio É nóis, hein, vai pai Quebrou Ela perdeu o caminho de casa Por parar lá na minha rua O balão tava tremendo Paredão nas alturas Quando o sol e o tocou Quero ver você descer Eu soltei logo o gravão Ela não para de tremer Acompanho o grá Acompanho o grá Acompanho o grá Chegou a hora Acompanho o grá Acompanho o grá Acompanho o grá Acompanho o grá Load CDs Sou LC10 Aham Lavastate Melhor do Brasil, ligão Bora, Kennedy Bora, SCO É Faneiro de História Fui Fui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.